Pois é, pessoal, parece que o Macron incorporou o Sarney lá, hein? Vai fazer congelamento de preços na França, hein? Quem diria, hein, meu amigo? O Brasil com deflação e com os preços livres no mercado e o primeiro mundo lá, a França, tendo que fazer congelamento de preços para segurar a inflação. Que coisa curiosa, né? Essa notícia foi sugerida por Luxus, Neives e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Olha só, o pessoal até tentou disfarçar, tá? Eles fizeram a coisa de forma que ficou meio disfarçado. Olha só como é que é a notícia. O Carrefour, que é uma rede privada, o Carrefour é uma empresa privada, ele pode congelar o preço se ele quiser, né? Ele que determina o preço das coisas, dele, as mercadorias. O Carrefour vai congelar preços de 100 produtos na França para combater a inflação. Aí você olhando assim pode parecer até perfeitamente legítimo. Como eu digo, a empresa privada tem o direito de estabelecer a política de preços que ela quiser. Quer congelar preços? Beleza, congela, né? Não tem problema nenhum. Só que a história não é bem essa. A história, na verdade, foi que o Macron forçou isso daí. Ele fala aqui, ó. De qualquer forma, se fosse alguma coisa do tipo, o Macron virou e falou assim, ah não, olha só, se der, dá uma maneirada no preço aí. Acho que até o Bolsonaro chegou a fazer isso aqui também. Isso aí, em tese, não tem problema nenhum também. Eu acho que o presidente virar e falar, pô gente, maneira aí no preço, dá um jeito aí de baixar e coisa e tal. Até aí, tá tudo bem. Mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi o seguinte, o Macron desengavetou um projeto de aumento de imposto e falou, olha só, ou vocês fazem isso ou eu vou aumentar os impostos. E aí, né, as empresas falaram, ah, então tá, né? Ou seja, foi coercitivo, não foi uma coisa voluntária, né? Foi uma obrigação do governo, mas uma agressão contra essas empresas. Não foi só o Carrefour. Eles falam aqui de várias outras empresas também. A total energia, que é a rede de postos de gasolina lá também, vai baixar o preço dos combustíveis. Enfim, um monte de empresas aceitaram esse pedido do Macron porque foi pedido com jeitinho, né? Aquele jeitinho de ditador, jeitinho de autoritário, né? Então, assim, é um absurdo isso daí. Vocês sabem, congelamento de preços não resolve absolutamente nada no que tange a inflação. Por quê? Porque o valor das coisas independe do preço. O valor depende da oferta e da demanda. Então, no momento que você tem algum produto que a demanda tá maior do que a oferta, o preço tem que subir mesmo. Se tá faltando energia, por exemplo, que é um dos problemas que eles têm lá, tá com pouca energia, continua a mesma demanda, o preço vai subir. Não tem como evitar isso. Aí você fala, ah, mas eu vou congelar meu preço. Sabe o que vai acontecer? Como agora o valor tá mais alto, vai ter gente que vai começar a ganhar dinheiro comprando pelo preço oficial e vendendo com ágio. É o que acontece em todo lugar. A gente viu isso acontecer aqui no Brasil. Criou-se todo um mercado de ágio pra carne na época do Sarney aqui. Se é no açougue, não, não tem carne. Por que não tem carne? Porque acabou, né? Alguém foi lá e comprou tudo. Aí tinha o açougue informal do lado. O açougue de verdade, o açougue com registro, não podia vender mais caro porque o fiscal do Sarney ia lá e multava o cara. Mas aí ia no açougue informal e vendia mais caro. O cara comprava no açougue informal e vendia por fora. Daí dá falta. Não tem jeito. Ah, mas aí bota aquela plaquinha que só pode levar tantas latas de óleo por pessoa e coisa e tal. Ah, meu amigo, isso aí é uma coisa mais fácil de contornar do mundo, né? Enfim, pergunta pra cambista quando vai comprar ingresso pra show. Moleza, moleza. Dá um trocado pros moleques, fica todo mundo na fila e pronto. Enfim, congelamento de preço é uma medida idiota. Eu acho que até o presidente pedir, né? Pô, quebra o galho aí, coisa e tal, vamos dar um jeito e tal. Mas não foi isso, não foi pedido. Ele não fez uma coisa assim, ah, não, vamos pedir na boa e coisa e tal. Ele ordenou, porque se não tivesse isso, iria aumentar os impostos sobre lucros, né? Que aí ia aumentar os impostos sobre as empresas. Aí o cara fala, não, então isso não é mais um pedido, isso é uma ordem, né? Tem que fazer. Enfim, lá vai o Macron indo pro caminho errado de novo, né? E aí o que acontece quando você congela preço, meu amigo? Sempre tem falta do produto, não tem jeito. É inevitável. Todas as 2.596 vezes que tentaram fazer isso, toda vez é a mesma coisa. Um, não segura a inflação. Porque o produto começa a faltar, o pessoal começa a ir pra produtos alternativos, e os produtos alternativos sobem de valor, né? Então não adianta, congelamento não resolve. Não resolveu na Argentina. A gente ainda tá com congelamento de preço, cara. Olha a inflação lá na Argentina, quanto é que foi? 70%. Com congelamento de preço. Ou seja, não adianta nada congelamento de preço no final das contas. E, pior, isso desorganiza a economia. Porque você impõe dois tipos de custo. Primeiro, o custo de você ter que... Lembra como eu falei? O açougue que é legalizado, ele era punido. Porque ele não podia vender a carne por mais, senão ele era fiscalizado. E criava-se uma rede por fora de venda de carne. Isso foi aqui no Brasil, tá? Não tô dizendo que é assim lá na França, não. Não sei como é que vai ser. Mas economia é economia, meu amigo. Isso é inevitável. O que vai faltar, vai faltar. Inevitável isso. Então você começa a ter um monte de ineficiências econômicas. O cara que investiu, que fez um açougue bonitinho, todo certinho ali, ele não pode. Vai ter prejuízo. Enquanto o informal que não tá investindo em nada, que não tem muita garantia de qualidade, que não tem nada, ele consegue vender com muito mais lucro. Enfim, isso gera um monte de problemas isso daí. Mas tem um outro problema também. Que é o problema da insegurança jurídica. Porque você sempre tem o risco de alguém implicar que você subiu o preço e não sei o que lá e entrar na justiça e coisa e tal. Isso aqui no Brasil acontecia muito. Ainda mais na época dos fiscais do Sarney. Cara, que coisa vergonhosa que foi aquilo, bicho. O pessoal mandando prender gerente de supermercado porque achou que o preço tinha subido, tava fora da tabela da Sunab. Cara, umas coisas que realmente... É comunismo. Não tem outro nome isso. É comunismo. Governo ditar qual o preço de cada coisa, só pode vender por aquele preço? Poxa. Enfim, é realmente um passo na direção errada da França. Só mostra o desespero do pessoal lá com a situação econômica, que tá muito ruim justamente porque eles implementaram as medidas totalmente ineficazes e sem sentido da pandemia. Enfim, eu tenho fé. A França vai sair dessa. Não tem um problema. Não vai ser esse passo errado que vai acabar com a economia francesa. É uma economia muito forte, mas é um passo preocupante, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Música Legenda Adriana Zanotto